E aí Tá alegorizada tudo bem com vocês motor will começando mais um vídeo nessa quarentena vídeo gravado mesmo dia que anterior tá então não tô dando banda de de louco aí na rua achei engraçado não sei se vocês andaram recebendo aí o vídeo pessoal da terceira idade fugindo de casa bem louco porque não pode sair aí tem os velhos passando por baixo do portão entalando os velhos com 70, 80 anos, velho idoso eu falo velho porque aqui a gente chama de velho mesmo velhinho pulando no muro de bengala tentando pular o muro também tentando roubar a porta com chave de fenda inventando desculpa pra sair é aquele cara que nunca sai de casa aí porque não pode ele quer criar uma pirraça e quer sair ou aquele que tá acostumado já tá aposentado e tudo mais a todo dia dá uma aquela voltinha no bairro ali passar no boteco conversando jogar dominó sentar na praça ali aquela coisa de aposentado mesmo ai ele não pode fazer essas coisas e ficou muito louco já não escuto direito, eu consegui ver novela não não sabe usar o computador nem nada então os velhos ficam totalmente enlouquecidos dentro de casa sem ter o que fazer ai que é pelo amor e tal as próximas geração agora acho que não vai ter esse problema né porque o pessoal agora 50, 60 anos ai tá tudo conectado ai no celular, usando redes sociais, facebook, whatsapp nem se fala né a gente recebe toda hora as loucuras dos velhos então mesmo que o pessoal se aposente eles não vão ficar tão entediados e vão estar sempre informados também né do que tá acontecendo não é aquela informação de lá no jornal né então em dia tu não se vê muito mais o pessoal comprando o jornal e tal o pessoal consome mais pela internet e mesmo no jornal digital tu não vê muito o pessoal consumindo mas igual o pessoal consegue absorver bastante informação não como antes né antes tu via de várias coisas agora tu consegue ser mais seletivo que é bom e ruim né porque tu fica meio alienado só um assunto ou tu só vê uma parte a mídia em si também tá muito imparcial não não posicione esquerda e direita nesse canal aqui que eu acho imbecil o negócio aqui é moto, não é política quando entrar em política alguma coisa vai ser só pra criticar os cara que bloqueando customização essas coisas assim mas falar de outras coisas ali não é pra mim vai falar na esquina meu amigo vai falar na esquina meu amigo vai não dá sou idiota andando no meio da rua vai pra ciclovia careca gordo também sou careca mas não sou porno eu acho ai ai eu acho que isso é em tangres de fazer os campos vai em casa dá alguma coisa pros coitado fazer dá uma atividade ai um joga um jogo da velha quebra a cabeça dá alguma coisa ai pro pessoal de terceira idade pra se distrair e pra ficar com a cabeça ativa também né cara porque se terceira idade e tal se tu não exercitar a cabeça tu começa a caducar começa a dar vários problemas então ficar com a cabeça ocupada a mente sempre ativa e salva muito a tua a tua cabeça e a cabeça deles mais pra frente e falou Yosgori tá ali